Música Erestim já foi anunciada como a cidade sede da Taça Brasil de Clubes. Veja como o Atlântico está se preparando para receber uma das competições mais tradicionais do futsal. O Caldeirão do Galo estará lotado novamente para receber uma das competições mais tradicionais do futsal. A capital da amizade foi definida pela terceira vez como sede da Taça Brasil de Clubes Divisão Especial 2019, que ocorre entre os dias 22 e 28 de julho. O supervisor e preparador físico do Atlântico, Elton Dallavecchia, conta como estão os preparativos e as expectativas para esta competição. Como é todas as outras Taça Brasil, recebe os nove campeões principais, campeões estaduais do Brasil, para se realizar a competição. E agora o primeiro passo é o clube, o presidente do clube, nomear o presidente, o coordenador do COE, que é o comitê organizador local da competição. E a partir de então, entende-se que passa-se a nomear, a montar as comissões, para que cada uma das comissões juntem as pessoas que vão fazer a parte da organização, ou seja, a parte de logística, transporte, alimentação, hospedagem, a parte técnica, que é extremamente importante. E a parte que nós aqui no clube fizemos, e fizemos sempre muito bem, motivo pelo qual, inclusive, fomos escolhidos para sediar novamente, pela excelência da competição do ano passado, pela receptividade, pela forma que atendemos as equipes que aqui nos visitam. Então essa parte social também é extremamente importante, mas cabe a gente, agora que a coisa começar a andar, organizar as comissões para que cada uma delas comece a dar os primeiros passos. E o Atlântico já é classificado por ser sediante, né? Então quais são as expectativas? É, a gente vai ter, obrigatoriamente, temos que disputar, e é objetivo sempre, quando a gente se candidata a uma sede, continuar disputando as competições em alto nível, né? Nós pegarmos aí desde 2013 para cá, a gente disputou cinco Taça Brasil. E é uma competição, por mais que ela é muito puxada, muito forte, o nível técnico e a exigência do desgaste físico é grande, porque é uma semana de jogos de alto nível, mas é muito bom, e a gente vê com uma expectativa extremamente salutar, mais uma disputa, montamos um grupo, não muito grande, mas um grupo com muita qualidade, para que a gente possa suportar todas as semanas de jogos. Temos 15 atletas adultos e 2 sub-20 no plantel, e isso proporciona a gente fazer um rodízio entre eles durante a própria competição. Não há um desgaste excessivo dia a dia, porque jogos todos os dias. E acho que o fundamental é aquilo que nós sempre falamos, e as equipes gostam de vir jogar em Erechim pela forma que são recebidos, pela forma que são tratados, mas por sempre tem o ginásio cheio. De acordo com Elton, um dos diferenciais que faz Erechim sediar novamente a Taça Brasil é o apoio da torcida. Neste ano, assim como no ano passado, será buscado uma parceria com as escolas, para que as crianças possam ter contato com os jogos em turno de aula. A iniciativa ajuda não só os times, como a torcida, mas também no aprendizado dos jovens. Ano passado, na Taça Brasil, nós fizemos algo que nunca tinha sido feito em 45 edições. De ter os jogos no ginásio durante o dia, porque são quatro jogos diários, com a ginásio lotada de crianças das escolas, com a parceria que a gente fez com a rede pública de ensino, tanto municipal como estadual e a rede particular. Então, acho que isso faz com que a competição seja diferenciada e motivo pelo qual a gente vai sediar novamente. Além de tudo, a Taça Brasil de Clubes pretende movimentar a economia do município, já que receberá times, torcida e imprensa de todo o país. Em torno, oficialmente, 230, 250 pessoas, mais o pessoal de televisão, mais a imprensa que vem, então se aproxima de 300 pessoas, que ficam ali por oito, dez dias em Erechim, praticamente tomam todas as vagas da rede hoteleira, faz com que os restaurantes se movimentem, não só nas alimentações obrigatórias, mas com outras situações que o pessoal exige, consumo de gelo, consumo de água, o pessoal sempre compra no comércio local para levar lembranças para as cidades de onde eles vêm. Então, a gente se sente muito feliz, por mais um ano, a gente poder trazer a Erechim uma competição de nível nacional, e aonde vem aí 250, 300 pessoas que ficam aqui, consomem aqui, permanecem aqui, movimentam o comércio local de uma forma muito satisfatória. Acho que o clube se insere muito bem na nossa comunidade por ter essa visão também. Para o técnico do Atlântico, o Giba, a competição é uma grande oportunidade para o galo mostrar o seu trabalho e conseguir bons resultados novamente. O Atlântico, mais uma vez, vai ter a oportunidade e o prazer de sediar uma Taça Brasil pelo segundo ano consecutivo, a gente sabe que na história acho que não teve nenhuma equipe ou uma cidade que sediou por duas vezes, então o Atlântico fez valer o que foi feito na temporada passada. Então, é oportunizar novamente aos torcedores e um grande evento. E isso, para nós, é motivo de satisfação. E nós, por outro lado, temos que trabalhar para representar bem mais uma vez o Atlântico. Agora, é só esperar o mês de julho para receber oficialmente a competição e vibrar novamente com o galo.